A caminhoneira Aline Euriques, de Santa Cantaria, tem apenas 28 anos, mas faz sucesso em N.A.S. Redes e C.O.C. e A.I.S. com a publicação da Rotina nas Estradas. Em um ramo que costuma ser dominado pelos homens, a jovem soma mais de 56,2 mil seguidores, que acompanham imagens do seu cotidiano ao volante de uma carreta pelos estados das regiões sul e sudeste fazendo o transporte de grãos. Mas ex-BBB Lucas e Ana Lúcia, reatam o relacionamento e Jéssica, é atacada por fãs do casal, mas na semana da greve de sua categoria, que parou o país, seu nome ficou ainda mais em evidência, e ela acabou, se transformando numa espécie de musa do movimento. E engana-se quem pensa, que ela é apenas, uma Ross Estino Bonito na cabine de um caminhão, ou postando fotos de biquíni nas redes sociais. A linha seguiu, na última quarta-feira, para a cidade de Maracajú, no Mato Grosso do Sul, para se juntar a outros caminhoneiros. Estou muito feliz, estou vendo a força que o povo tem. Vamos entrar para a história, disse ela num dos muitos vídeos, que tem postado de lá, relatando seu dia a dia ao lado dos outros trabalhadores durante a greve. Dormindo em rede ou dentro do caminhão, a Lini manifestou o desejo que a paralisação tenha fim. Também quero ir para casa. .